Os deputados retomam hoje as discussões e votações no plenário Ulisses Guimarães. Para o governo, a prioridade é votar o Fundo de Previdência do Servidor Público, mas a pauta das sessões ordinárias está trancada por cinco medidas provisórias. Para a indústria brasileira de equipamentos bélicos, licitações com subcontratação de empresas estrangeiras e impostos menores, isenção de pis e cofins também para o grão de café não torrado e para a reforma ou construção de novas salas de cinema em cidades do interior e bairros populares, um cadastro nacional de áreas com risco de deslizamento de terra e outros desastres naturais, dinheiro para o Pronatec e quase dois bilhões de reais para os estados exportadores. Todos esses assuntos estão em cinco medidas provisórias do ano passado e a Câmara já retoma os trabalhos, tendo que votar tudo isso em plenário. Mesmo com as medidas provisórias trancando a pauta, é possível que, da tradicional reunião de líderes partidários da terça-feira, saia um acordo para a votação de outras propostas em sessões extraordinárias, livres das MPs. Vários assuntos estão pendentes, como o piso salarial nacional para policiais e bombeiros e a lei geral da Copa. Mas, por enquanto, o interesse maior do governo é votar o projeto que cria a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público, a FUNPRESP. Essa proposta estabelece que os servidores federais terão aposentadorias limitadas ao teto do INSS, que hoje é de R$ 3.600. Quem quiser ganhar mais do que isso, deverá contribuir para um fundo privado por pelo menos 35 anos. Dentro da própria base governista, não há consenso sobre o assunto. E só um bom acordo pode garantir a votação ainda antes do carnaval. E apesar de ser considerado prioridade de votação, o Fundo de Previdência do Servidor Público ainda não é consenso aqui na Câmara. O governo quer votar o projeto como está, mas representantes de sindicatos reclamam que o texto não é claro em questões muito importantes. Não define, por exemplo, o quanto cada contribuinte vai receber quando se aposentar. O relatório mais recente apresentado ao projeto cria três fundações para administrar os recursos do Regime de Previdência Complementar do Servidor Federal. Uma para os servidores do Executivo, outra para os do Legislativo e outra para os do Judiciário. O valor da contribuição será definido pelo servidor de acordo com o benefício que quiser receber. O limite é de 8,5% sobre o salário que ultrapassar o teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social. A contrapartida máxima do governo também será de 8,5%. Os servidores atuais não são obrigados a aderir ao Funpresp. Eles terão prazo de dois anos para decidir se querem migrar para o novo regime. Sobre o Fundo de Previdência do Servidor Público e sobre as votações em plenário, a repórter Paula Bittar conversa com o líder do PSOL. Paula? Olá, Adriana. Em primeiro lugar, a gente vai saber do líder do PSOL, deputado Chico Alencar, qual a opinião a respeito da Previdência Complementar do Servidor Público. Deputado Chico Alencar, que avaliação o senhor faz desse último texto que foi apresentado? Nós fizemos aqui uma comissão geral, isto é um debate em plenário, muito rico, ano passado, e ficou comprovado que os recursos da Seguridade Social no Brasil, como diz o texto constitucional, eles são superavitários. Portanto, é uma aposta de risco. O servidor público, ele tem um status especial porque é um trabalhador fundamental para a vida do país, especialmente para a população mais pobre. E a ideia da Previdência, ela tem o elemento contributivo durante toda a sua vida que garante proventos específicos. Você deixar esse ponto de interrogação, essa indefinição, inclusive, quanto ao que você receberá após 35 anos de trabalho. E mais, especular no mercado financeiro, colocar quase que um cheque em branco com recursos do servidor para você receber quando da justa aposentadoria, sabe-se lá quanto. Nós somos contra. Aliás, o PT, em alguns estados, quando governadores, como por exemplo o de São Paulo, propuseram Previdência Complementar para os servidores estaduais, foram terminantemente contra, porque percebem que é uma privatização da Previdência Pública, um caminho, uma porta para esse caminho perigoso. E que gera tanta luta em tantos países do mundo. Eu suponho que as contradições são grandes e vai ser difícil votar isso. Nossa posição é claramente contrária. Agora, deputado Chico Alencar, o senhor prevê uma dificuldade, mas com a maioria do governo, o governo pretende votar já. Passa fácil? É, a maioria do governo, em geral, acaba se consolidando com uma ou outra discrepância. E, nesse caso, o ideário da Previdência Complementar Privada para o Servidor Público está no programa do DEM, do PSDB, dos partidos da oposição conservadora. Então, eles estão satisfeitos. Eu creio que a reação pode até existir pontualmente, não como concepção, como é o nosso caso, a nossa posição contrária é de concepção do significado da Previdência Pública. E é provável que o governo consiga ter essa vitória, inclusive com voto favorável de parte da oposição. Mas o nosso papel aqui é defender ideias, causas, concepções e convicções. Agora, deputado, com relação a outras propostas que o plenário aí deve se debruçar, né? Medidas provisórias, a gente viu aí na reportagem um cadastro para áreas com risco de deslizamento, mais dinheiro para o Pronatec. O senhor é a favor? É contra quais propostas? Não, as medidas provisórias, em geral, são fato consumado. Essas que nós vamos apreciar já estão em vigor. Algumas têm, de fato, relevância, como esse Cadastro Nacional de Áreas de Risco. Todo verão é esse drama, vidas são ceifadas. Uma tragédia continuada e anunciada. Outras propostas a gente tem que discutir mais detalhadamente. Agora, o sumo da atividade parlamentar não é a medida provisória. Ele é quase que carimbar uma decisão já tomada e já em vigor. Nós queremos, na pauta própria, concluir a votação em segundo turno de algumas emendas constitucionais. E aí eu elencaria 270, que é justiça aos servidores que tiveram problemas físicos, de aposentadoria integral para os aposentados por invalidez. Falta votar só o segundo turno, foi consensual no primeiro turno, creio que não haverá dificuldade. A PEC 300, em função dessa questão, que pipoca no Brasil inteiro da remuneração de policiais militares e bombeiros. A PEC, que dá mais rigor contra a exploração do trabalho escravo, é muito importante, é a do voto aberto no parlamento. Então, nós queremos priorizar essa conclusão de um trabalho, até agora, inconcluso por parte da Câmara dos Deputados. A repórter Mariana Pschitt, que está no Salão Verde, conversa com o deputado da base aliada ao governo. Mariana? É, Adriana, o deputado Zé Stedri é vice-líder do PSB, um partido da base do governo. Vai conversar com a gente. Deputado, a sua opinião e a posição do partido em relação ao FUNPRESP? Não, nós estamos esperando votar. Eu acho que a nação brasileira está muito interessada em resolver esse problema, que tem causado um déficit muito grande aos cofres públicos. E esperamos que vote. Tenho certeza que a base aliada irá aprovar essa importante medida para resolver o problema, criar uma alternativa de aposentadoria digna aos funcionários também. Agora, existem muitas críticas, muitas dúvidas dos servidores de como é que vai ser a aposentadoria, já que não tem um valor fechado e terminar com a aposentadoria integral, dos que ainda tem integral. O senhor acha que tem como fazer um acordo no plenário? Acho com certeza, tenho certeza disso. Acho que os funcionários também estão preocupados com as finanças públicas e eu acho que pode ter um consenso muito importante entre o governo e os funcionários públicos federais. Deputado, cinco medidas provisórias estão trancando a pauta. O senhor acha que essa semana, a retomada dos trabalhos, vai ser possível votar, analisar pelo menos alguma? Eu tenho certeza que essa da Previdência é possível. Eu acho que nós precisamos repensar um diálogo maior com a PEC 300, que envolve toda a segurança nacional. Tenho convicção que é muito difícil implantar, passar a PEC 300 nos moldes como ela está hoje, mas tenho convicção que há possível um acordo a nível nacional. alterá-la para passar.